Ah, e o pior é que a gente tava um tempão junto já. E onde foi que tu conheceu ela, cara? Foi numa festa, num baile, em algum lugar. E tu sente saudade? Ah, se ela me aceitasse de volta eu voltava, sabe? Pensa, dormir juntinho, agarradinho. E tem nosso apoio, cara. Tá louco? Dormir juntinho é bom demais. Olha, faz tanto tempo que eu não durmo juntinho com uma mulher que se surgir a oportunidade, eu acho que eu desmaio. Na hora! Ah, seus jaguara, cadê? Cadê? Cadê a turma do bate-pé? Cadê a turma da palma da mão? O agito da galera como é que é? Cadê o grito do povão? É, ó, quer saber? Tá decidido. Hoje eu vou atrás dela. Não vai precisar. Eu tava te procurando, Felipe. Tu sumiu. Por onde tu anda? Por aí. Por toda a cidade. Tu tá virado num trapo. O que aconteceu? Do luxo pro lixo, da casa pra rua. Do uísque pra pinga, pra vida noturna. Depois que a gente terminou, eu virei morador de rua. Tu é louco assim? Sozinho? Ah, sozinho não, né? Cadê a turma do bate-pé? Cadê a turma da palma da mão? O agito da galera como é que é? Cadê o grito do povão? Eu não tô acreditando que tu virou mendigo. E tu dorme aonde? Eu tô virado já faz cinco dias. A última vez que eu dormi foi... Eu lembro. Foi na praça. E toda apaixonadinha. Pensando nela. Pensando em mim? Tudo valeu. Então tu sente saudades? De beijar sua boca e dormir. De coxinha sem roupa e fazer. Tu esqueceu que a gente terminou? Um ponto final. As vezes eu comece e não fiz. Te confesso que eu te procurei pra gente conversar, mas te vendo assim largado eu fiquei confusa. Você sabe, mulher, você sabe. Sei o quê? Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Fala pra mim, o que tu realmente quer? Quero você de volta, meu bem. Seu beijo me faz falta, vem, vem. Ó, mulher, deixa eu voltar pra ti de novo. Vai ser muito bom. Melhor não, eu nem devia ter vindo te procurar. Fica aí com a tua turma de bater o pé, bater a mão. Vai ter que aguentar eu pegando tua novinha pra botar no teu lugar. Ha, ha, quem é a novinha que vai querer um morador de rua? Oi! Eu posso me enturmar com vocês? Quem sabe a gente até pode dormir juntinho pra se esquentar. O que que tu acha? Eu acho que... Eu acho que eu vou nessa, né, gurizada? E vou dirigindo ainda, valeu! Eu tô voltando pra ela! Ei, vocês dois! Querem dormir comigo essa noite? Dormir? Contigo? Isso! Bem juntinhos pra gente se esquentar. Ai, meu olho. Gente! Gente, eu moro sozinha. E tô me sentindo muito sozinha. Eu posso? Eu posso? Dito da galera como é que? Eu tenho tudo de mor расướmb? Meu Eduardo...